Agora, Bruno, São Paulo, agora provavelmente classificado, mas papelão, hein? Contra o já rebaixado Ituano, se classificar no último minuto, depois de uma tensão como essa, e pra gente, vamos ser sinceros, maravilhoso, imagina o campeonato paulista sem São Paulo e Corinthians na fase final. Olha, a gente ia perder duas das grandes torcidas do Brasil por causa de campanhas patéticas de São Paulo e Corinthians. O São Paulo pode se classificar e vai se classificar, mas é uma campanha bem ridícula pra atual campeão da Copa do Brasil, Bruno. É, foi uma campanha ruim, sim, nessa primeira fase. Na pontuação, ele até é o terceiro melhor geral, só tem menos pontos que o Palmeiras e o Santos. Então, no grupo do São Paulo, o São Bernardo tá sendo eliminado com a quinta melhor campanha. com cinquenta e um, e a portuguesa tá se classificando com, acho que com a antepenúltima campanha, né? Então, tem algumas distorções no regulamento, né? O São Paulo vai se classificar em terceiro, no geral, em primeiro no grupo, pegar um novo horizontino, mas São Paulo tomou um sufoco enorme, né? Nessa final de jogo. O Ituano ganhou um jogo só no campeonato, tá rebaixado, porque o jogo do Guarani já acabou, então mesmo se o Ituano conseguiu uma virada no final, ele tá rebaixado, o Ituano ganhou só um jogo e foi o do Corinthians, a única vitória do Ituano. Mas o São Paulo, no campeonato, ele teve um momento que ele ficou quatro jogos sem vencer. Agora, nesse jogo, não tava tomando uma pressão enorme do Ituano, aí toma um gol no finalzinho, mas foi mais um São Paulo que precisava do resultado e foi recuando, foi esperando, o Carpini meteu um terceiro zagueiro, o Ituano já não tinha nada o que perder, foi pra cima e fez o gol. Durante o jogo não foi uma pressão do Ituano em cima do São Paulo. Mas ainda é um time que oscila muitas vezes dentro do próprio jogo, né? Hoje, pode falar do gramado que tava péssimo, encharcado, o jogo acaba agora, né? O São Paulo tá classificado, 3x2, acabou o jogo. Então, mas é um São Paulo que ainda precisa melhorar muito pra temporada. É um time que não teve nenhum grande jogo no ano, talvez o Corinthians e Itaquera tenha sido o melhor, mas é um time que ainda tá distante, não tem ainda uma cara. O Carpini ainda tá buscando um time, ainda é um São Paulo que não é tão confiável não pras competições mais importantes e até pra essa reta final do Paulista. O jogo com o Novo Horizontino vai ser duro, acho que o Novo Horizontino perdeu dois jogos só no campeonato. O Novo Horizontino vai ser um adversário bem difícil nas quartas de final. Agora, é o que eu tô falando, né, Bruno? A gente tá falando do atual campeão da Copa do Brasil, a gente tá falando do campeão da Supercopa, e aí foi o que você disse, ah, o São Paulo não jogou tão mal, o Ituano nem massacrou tanto, só que aí teve uma frase que você falou que é a deixa pra eu entrar no assunto, o São Paulo recuou muito. Não dá pra gente aceitar também o São Paulo, que hoje tem um time forte. Não é dizer, ah, o São Paulo contratou, o São Paulo tem grandes nomes, tem o Lucas Moura, por exemplo, que fez esse gol aí de pênalti, tem jogadores de seleção brasileira, tem jogador de seleção equatoriana, que é o Arboleda, tem o Pablo Maia, tem o Rafael, que tá na seleção também, tem o Rafinha. Cara, não dá pro São Paulo recuar contra o Lanterna do campeonato, contra o time que já tá rebaixado. É jogo pro São Paulo fazer 2x1, 3x1, 4x1, 5x1. Não ficar com medo de levar o 2x2, que aí quase acontece uma tragédia. O São Paulo quase fica fora da primeira fase do campeonato paulista, depois do quê? De 20 anos? Não sei há quanto tempo. 2001 foi a última vez que ficou fora de um mata-mata, assim. Eram só 4, com classificando 8, desde que 2011 passou a classificar 8, ninguém. Desde 2001 que o São Paulo não ficava fora de um mata-mata, que naquela ocasião os 4 primeiros só que classificaram. Então mais de 20 anos que isso não acontecia. Não aconteceu, mas quase aconteceu algo que não acontecia há mais de 20 anos. Ó, galera, a gente tá na rádio Jovem Pan agora, a gente tá na rádio, tá na TV, tá no YouTube, falando sobre essa classificação do São Paulo aos trancos e barrancos, hein? Bruno, o Ituano fez gol aos 44 do segundo tempo. 44 do segundo tempo, o Ituano fez o gol que eliminava o São Paulo do campeonato paulista, na primeira fase. O São Paulo aos 48... É, acho que o penas foi batido já, quase com 50. Aos 48, 49 minutos, o São Paulo faz o gol de pênalti, foi pênalti, antes que digam. Ah, sempre os grandões se beneficiando da arbitragem, foi pênalti. Muita gente já falando de toda a pressão que o São Paulo fez depois do clássico com o Palmeiras, aí tem muita gente já em rede social falando, tá vendo como é, adianta ficar chorando? Na hora, dão um pênalti, depois... Mas aí que eu falo, é por isso que o futebol brasileiro é um lixo. Porque aí as pessoas não usam a razão. Foi pênalti claríssimo. O defensor do Ituano foi juvenil, foi burro, é no lance? Foi, foi. Porque não era um lance de gol nítido. Agora, foi pênalti. Não tem o que falar da penalidade que foi marcada pelo Klaus. O Klaus não marcou o pênalti, que eu já achei absurdo. Eu falei na hora aqui na televisão. Foi pênalti. Eu falei na hora. Eu falei pênalti, claro. Ele vai marcar esse pênalti. E aí o VAR chama o Klaus. O Klaus vai e aí não tem pressão nenhuma. Nenhuma. Que já estão falando em rede social. Ah, o São Paulo reclamou no jogo contra o Palmeiras e essa pressão já adiantou. Não. Foi pênalti. A gente tem que falar o que aconteceu. Foi juvenil o jogador do Ituano. Agora, é aquilo que a gente fala aqui. São Paulo jogou bem? Não. E não jogou bem de novo. Porque depois do título da Supercopa do Brasil, eu não lembro de um grande jogo do São Paulo. Ou seja, o Carpini estava lá sendo elogiado, chegou com personalidade, quebrou o tabu contra o Corinthians, venceu a Supercopa em cima do Palmeiras. Agora, me falar que esse trabalho do Carpini já é um trabalho bom, agora não dá mais. Não dá. Porque o São Paulo está jogando mal. O São Paulo hoje poderia ter sido eliminado do Paulista por causa dessa situação de jogar mal, de recuar, de você ter um time que é o lanterna do campeonato já rebaixado ameaçando o São Paulo. Então, não dá. O torcedor do São Paulo hoje tem que estar aliviado? Tem. Ele tem que estar comemorando? Tem. Porque foi uma classificação heroica. Mas ele tem que ter autocrítica. Ele tem que pressionar. Ele tem que querer um São Paulo melhor. Porque se é esse São Paulo de hoje contra o Ituano, que quer chegar longe nas competições nacionais, Bruno, não vai jogando o que está jogando desde a Supercopa do Brasil. Não, é um time que ainda... A maioria dos jogos foram ruins no campeonato. Hoje, se não faz o gol no final, ia ser muito comentada uma mudança feita ali já aos 40 do segundo tempo. Quando sai o Luciano, entra o Diego Costa, né? Entra um terceiro zagueiro. Ali, um pouco depois, o Ituano fez o gol de empate. Depois, o São Paulo fez o gol da vitória de pênalti. Mas ainda é um time que precisa evoluir muito, precisa melhorar bastante. Não é um... No Campeonato Paulista, depois daquele jogo que você citou da Supercopa, o time chegou a ficar quatro jogos, né? Foi Ponte Preta, Santos, Guarani. E teve mais um jogo também que ficou o Rio Bragantino. Mas foram quatro jogos seguidos, sem ganhar. Aí reagiu, ganhou lá em Brasília, na Inter de Limeira. Hoje conseguiu a classificação, né? E empatou com o Palmeiras semana passada. E hoje venceu o Ituano no sufoco. Mas ainda é um time que a maioria dos jogos do São Paulo foram ruins, né? A maioria dos jogos do São Paulo no Campeonato Paulista não foram bons. É um time que ainda precisa melhorar bastante. É um time que, para as competições mais importantes, precisa crescer. Precisa jogar mais bola. Tem várias coisas que podem ser ditas. De campo ruim, de desfalque, Pablo Maia suspenso, Caleri saiu machucado no intervalo. Mas o time não jogou bem, não. O jogo foi ruim, né? E o São Paulo, por muito pouco, não acabou eliminado do Campeonato Paulista. É, mas aí a pergunta que eu faço, né? Flávio Prado também está chegando, ele estava comentando o jogo. A pergunta que eu faço, Flávio, o trabalho do Carpini é ruim? É bom? O que falar do trabalho do Thiago Carpini? Porque ele chega e é uma euforia absoluta. Quebrou o tabu contra o Corinthians na Arena Corinthians. A campeão da Supercopa do Brasil em cima do Palmeiras. Realmente foi uma baita conquista. Porque o Palmeiras era o favorito. Agora, não jogou bem contra o Palmeiras. Não foi uma partida brilhante naquela final. A pergunta é, o que falar do trabalho do Thiago Carpini por enquanto? Porque antes era uma euforia. Agora já é um pé atrás. Se ele ganhar o Paulistão, já vão falar que é maravilhoso. E futebol? Bola? Dá pra enxergar alguma coisa boa já no trabalho do Thiago Carpini? Boa noite, Piliado. Boa noite, Bruno. Amigos. Ah, eu acho que é precipitado fazer qualquer análise. Dizer que é euforia e achar que é ruim. Quando sai o terceiro gol, ele vira pra alguém. Ou pra plateia, sei lá pra quem. E sai fazendo assim, com o dedo. Ou seja, classificamos e é em primeiro. Imagino que já estavam cornetando, enchendo o saco dele, ali atrás do banco de reservas. Acho que é muito cedo, é muito precipitado pra dizer qualquer coisa. Ele pegou o trabalho no meio. Não podemos esquecer disso. O Dorival Júnior era o técnico de São Paulo. O time foi preparado pelo Dorival Júnior. É o time do Dorival. Carpini chega, quando aparece a oportunidade pro Dorival Júnior, e ele pega um trabalho de outra pessoa. Não é o time dele, não é o trabalho dele. E aí você vai cobrar, eu acho, absolutamente injusto. Então vem a euforia do jogo do Palmeiras, aquela Supercopa, que é a euforia pelo título ok, mas sem justificativa. E o futebol de São Paulo em nenhum momento foi convincente. Não dá nem pra dizer rigorosamente que o São Paulo é favorito contra o Novo Horizontino no final de semana. Porque o Novo Horizontino teve um futebol... Os dois terminaram com o mesmo número de pontos, é isso, né? Sim. É. O São Paulo, ele leva vantagem no sal de gols. Não dá nem pra dizer que o São Paulo tem um grande favoritismo contra o Novo Horizontino. A bola do Novo Horizontino em alguns jogos foi melhor do que a do São Paulo. Então, realmente, foi sufoco. Foi uma coisa... Eu até imaginava que fosse assim, né? Porque o Ituano tava disputando pra fugir do rebaixamento. Mas na altura do empate já nem dava mais pro Ituano nada. O São Paulo ficou totalmente assustado lá atrás. O Ituano chegando, o São Paulo encolhido. Não foi pra cima pra resolver o jogo e por muito pouco não foi eliminado. É, Bruno. A gente fala dessa situação que o seu pai deixou claro. O São Paulo vai pegar o Novo Horizontino. Sim. O Novo Horizontino hoje não joga um futebol pior que o do São Paulo. Não mesmo. Nesse campeonato, o Paulista mais perdeu o seu principal nome. Né? Que foi pro Palmeiras. Mas vai jogar até o fim. Ah, ele joga. Joga. Fez gol. Então ele joga até o fim do Paulista. Joga. Eu achei que ele não jogava mais a fase final. É. Ele joga, joga. Até se ele tiver que enfrentar o Palmeiras, ele vai poder enfrentar o Palmeiras. Eu acho que sim. Ninguém divulgou nada. Não sei que tenha alguma coisa em contrato. Mas a princípio, sim. Ele fez gol hoje, inclusive, né? Que é o Rômulo, né? Rômulo. Foi contratado já pelo Palmeiras. Joga muito. Mas vai jogar até o final, sim. A campanha é igual, né? Eles estão no mesmo grupo. 22 pontos, 6 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. É a mesma campanha. São Paulo e Novo Horizonte. No São Paulo tem 2 gols a mais de saldo. Por isso, o jogo único das quartas será no Morumbi. Pelo saldo de gols. Por 2 gols a mais. Só que a campanha é a mesma. Os dois times perderam só 2 partidas. Então, não é um... Sim, talvez a única vantagem seja jogar em casa. Talvez por isso um pequeno favoritismo. Mas muito pequeno mesmo. Se o Novo Horizonteiro tirar o São Paulo, não vai ser surpreendente, não. Agora, Flávio, quando a gente fala de São Paulo e Corinthians nessa situação, né? Porque hoje, por alguns minutos, a gente tinha São Paulo e Corinthians fora da primeira fase do Campeonato Paulista. A gente tem o Corinthians com um papelão, né? Eliminado antes do fim. Nem chegou pra decidir uma vaga. Hoje ele entrou em campo só por entrar, porque já estava eliminado da primeira fase do Campeonato Paulista. São Paulo quase fica fora. E aí, eu vou te perguntar, em cima do desespero que me bateu aqui, que eu falei inclusive com o Bruno e com você lá. Eu falei, gente, pode ser que a gente fique sem São Paulo e Corinthians na fase final. Ou seja, isso vai ser péssimo pra nossa audiência. Agora, é um resultado pra gente refletir, pra ver que os clubes grandes, eles precisam, gigantes na verdade, se organizar de uma vez por todas, porque seria um mico histórico. O Corinthians, há 10 anos, havia 10 anos que ele não ficava fora. Ficou. Fora da primeira fase. O São Paulo, desde 2001, que o Bruno trouxe aqui. Agora vão ser 24 anos, sem ficar fora da primeira fase. Mas quase ficou, Flávio. Tem que gerar uma reflexão. Pilar, o problema todo é que nós estamos num campeonato com o nível mais baixo de todos que eles vão disputar durante um ano. O Campeonato Paulista é um nível muito baixo. E eles tiveram dificuldades no campeonato com nível baixo. E São Paulo e Corinthians, eles vivem coisas semelhantes, embora com volumes financeiros diferentes. O Corinthians deve muito mais do que o São Paulo. Mas o São Paulo também tem dificuldade em termos de manter contrato em ordem, em termos de dívidas. Então, são dois times que hoje ficaram muito atrás do Palmeiras. O trio de ferro, né? Só tem o Palmeiras de ferro. Os outros estão bem atrás. O Santos foi uma surpresa, acabou chegando, além do que se esperava. E você vê o São Paulo muito pouquinho, não sobrando também. Ou seja, isso mostra só que o Palmeiras está cada vez sobrando mais no campeonato. Agora, mata, mata, pode tudo. O São Paulo pode ser campeão de time do Palmeiras? Claro que pode, a gente já viu. Semana passada teve um jogo parelho entre os dois. Mas se você for olhar em termos de organização, em termos de confiança, obviamente o Palmeiras está sobrando. E o Corinthians e o São Paulo, eles estão com um destino muito parecido. Só a diferença é o valor da dívida. Mas os dois estão na mesma situação. E pegando só o Paulistão, né? Nem pegar o resto, porque o Palmeiras ganhou duas libertadoras recentemente, é o atual bicampeão brasileiro. O Palmeiras, pelo terceiro ano seguido, ele termina essa fase sem perder. O Corinthians ficou fora. O São Paulo, com um gol de pênalti aí nos acréscimos. O Palmeiras, ele não perde desde 2021 por essa primeira fase de campeonato paulista, né? O mata-mata abre essas possibilidades. Mas ano passado, o São Paulo e o Corinthians, que hoje está eliminado o São Paulo, que por muito pouco não foi. No ano passado, em que o Palmeiras foi campeão paulista, o São Paulo foi eliminado pelo Água Santa e o Corinthians por esse Ituano aí, que hoje está rebaixado. Um ano depois o Ituano está rebaixado. Então, ano passado, e o Santos não passava da primeira fase há três anos. O Santos passou agora, mas nos últimos três anos ele não passou e foi rebaixado no Brasileiro. Então, realmente, assim, hoje há uma discrepância do Palmeiras em relação aos outros três. Isso está bem claro, né? E pegando só o recorte do paulista, que é o menos importante, já fica claro se pegar o resto ainda mais. O São Paulo dá trabalho para o Palmeiras em confrontos diretos. A Copa do Brasil nos últimos dois anos mostrou isso. O São Paulo eliminou o Palmeiras. O São Paulo ganhou a Copa do Brasil. Claro que isso deve ser levado em conta. Mas se pegar um geral, o Palmeiras não tem nenhum sofrimento nesses confrontos de primeira fase contra times pequenos do paulista que Corinthians e São Paulo têm sofrido.